Cadê o gatinho? Ó o gato aí! Você viu o gatinho? Não! Deixa ela, deixa ela A senhora tá na internet, viu? Gatinho, eu pensei que é verdade, deixa ela Eu ia levar Ó o gato Essa é a dançarina, né? Vem que a minha irmã ficou assistindo É mentira dele É pra ir na internet O meu era cianês É? Acho que foi comido com batata É gostoso Ó o gato, vai levar o Ó o gato Ó o gato, vai levar o Ó o gato 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 É o gato De lação De lação Tinha filé de lata Tinha filé de merluza Tinha filé de cação Ai meu Deus Fala Tá legal Tá legal A senhora tá na internet Não é? Ó o gato Olha aqui quanto gatinho Pegadinha, hein? Beleza! Bailão Tupi FM